Olá, amoras lindas, alelinhas! Hoje eu vim com um vídeo pra vocês, chato, mas não se preocupe porque eu estou feliz da vida! Pois é, meninas, eu vou enganar pra vocês, conversar um pouquinho, mas eu estou feliz, tá? Bom, primeiramente, eu parei com o Enê, vocês já sabem disso. Segundo, não precisam vocês postarem vídeo em grupos que eu não participo pra poder comentar aí embaixo. Eu aceito críticas! Pois é, meninas, eu aceito críticas negativas e críticas positivas! Gente, falando sério agora, bom, tá eu na minha humilde, eu não tava nem na minha humilde residência, tava indo pro show. E quando eu pego no meu celular, pra poder ver se tinham mandado uma mensagem pra mim, eu vejo lá uma mensagem de uma amiga minha e tá lá o print. Eu olhei rapidinho, ah, quando eu chegar em casa, eu me estreço e vou pro meu show. Então, eu fui pro meu show. Foi no período de manhã que eu entrei rapidinho pra dar um bom dia a vocês no Face, eu tava saindo pra resolver um pepino na rua. E acabei nem indo resolver esse pepino, né? Eu vejo lá o print. Meu vídeo lindo e maravilhoso, parei com o Ené! E, monte de comentário embaixo. Monte de comentário embaixo. E eu comecei a ler, comentário por comentário, e conversando com minhas espinhas, porque a pessoa está com o rosto cheio de espinha. Olha, tem um monstro aqui. E eu conversando com minhas espinhas. Eu postei no Face que eu estava virada nos 600. Estava dando stopô. E que eu ia me acalmar primeiro e que depois eu vinha gravar pra vocês e blá 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 blá. E acabou o posto. Acabou eu não indo pra rua. Eu ia no fórum resolver o pepino. E minha mãe, no meio do caminho, me ligaram, dizendo que não iam mais, que eu peguei desse tipo de rir. Aí minha mãe fez assim, vamos pra igreja! E eu fui pra igreja com minha mãe. E foi até bom, porque eu me acalmei, eu refleti, eu estava na casa do Senhor. E eu vim pra casa. E eu acabei de chegar, estou aqui. Nem tirei a roupa ainda. Não fiz nada em casa ainda. Não me enganou pra vocês. É... Deixa eu falar de blá blá blá, que esse vídeo pode ficar muito longo. Bom, vocês já sabem o que é. É... Assim... Primeiramente... É... Em outra postagem, em um grupo que eu participo, Eu li, mas não comentei. Que... Tá virando uma modinha, esse negócio de parei com o Enê. Que... Disseram que algumas meninas estão querendo um... Será que é pra ter visualização no canal? Né... Gente, eu postei o vídeo, parei com o Enê. Não foi pra ter visualizações. Chama logo de mão. Eu postei o vídeo, eu parei com o Enê. Não é porque tá uma modinha. Parei com o Enê. Porque isso não é de agora. E... O que eu falo em vídeo, o que eu faço, as minhas postagens no Face, Eu não escuro nenhuma. Fica tudo lá pra quem quiser vir. É... Eu sempre dei minha cara pra bater e sempre tomei na cara. Mas... Como diz meu namorado, é uma vida que segue. Né... E... Tem coisa assim que eu fico indignada. Porque... Quem fez a postagem no grupo Transição Capilar Pós-Enê, está no meu Face. Entendeu? Uma das duas ou três meninas que comentaram no grupo, estão no meu Face. E... Ai, Lili, mas você não aceitou a crítica que elas fizeram, o comentário. Não foi isso. É porque se acharam estranho, ou se acharam o conteúdo duvidoso, é... Da minha palavra, do que eu quis dizer no vídeo, chegassem na minha fanpage, ou nos grupos que eu participo, ou no meu blog, e falassem. Eu não ia excluir seu comentário. Eu ia lhe responder. É... Como eu respondo a todas. Eu tô com comentários atrasadas pra responder, mas... Minhas me desculpem. Essa semana eu vou tentar responder a todas. E... Crítica é bem-vinda. Tanto construtiva ou negativa. Eu já me desencanei disso. Todo mundo tem sua crítica, todo mundo tem o seu... Negativo. Quando eu tenho positivo, eu também tenho negativo. É o mundo que eu escolhi viver, que eu faço o vídeo e tudo. Mas eu acho que vocês têm que respeitar a decisão dos outros. É... Eu sei que tem meninas que chegam e falam, parei com a química, independente de ser o Ené. Ou amônia, ou guarnidina, qualquer química. Independente. Eu sei que tem meninas que chegam e falam, parei com a química. E daqui a quatro meses, tá voltando com a química. Certo? Eu sei que em alguns dos meus vídeos, eu já falei que nunca eu vou abandonar o Ené. Eu sei muito bem que o ditado é válido, nunca diga nunca. Tá bom? E... Eu assisti o vídeo da transição. Bora falar. Transição e outras coisinhas. O meu vídeo, que vocês citaram no grupo. Eu assisti esse vídeo hoje três vezes. E eu vou deixar o link do vídeo pra vocês assistirem aqui embaixo. E tirem suas conclusões. É... Eu não disse no vídeo que o Ené é uma porcaria. Eu não defamei as meninas que usam o Ené. Simplesmente eu fui sincera em dar uma opinião. Que transição capilar pra mim é aquelas meninas que pararam realmente com a química. Que assumiram os seus cabelos. E não aquelas que pararam com a química e voltaram com a amônia, dão progressivas, dão selante, dão botox. Isso pra mim não é transição capilar. Primeiro que você passou de uma química pra outra. E eu sei que botox é uma química. Eu sei que progressiva é uma química. Eu sei que uma selagem é uma química. Tá bom? Eu sei disso. Eu sei. Sei. Eu não cheguei aqui pra dizer. Ah, eu vou assumir meu cabelo. Tô fazendo transição capilar. E tome-lhe botox. Tome-lhe progressiva. Tome-lhe selante no meu cabelo. Eu não disse isso a vocês. Meu cabelo mudou durante esses cinco meses. Mudou. Meu cabelo cresceu durante esses cinco meses. Cresceu. É... Algumas meninas me perguntam direto. Lilian, você tá fazendo o que no cabelo do cabelo crescer? Gente, eu não tô fazendo nada. A única coisa que eu tô fazendo que fortalece o cabelo e que cresce. Eu tô usando o túnico de alho e o bando de bambu no Mavex. É a única coisa que eu tô usando pra fortalecer os fios do cabelo. Meu cabelo tá tendo um crescimento que ele não tinha antes. Realmente, eu reconheço. Meu cabelo só ficava no ombro. Não saía do ombro. Eu passei cinco anos de sofrimento. Mas se vocês repararem, de dois anos de canal, quantas vezes eu cortei o cabelo? Pro cabelo do tamanho que ele tá agora. Quantas vezes eu tive que cortar o cabelo aqui? Pro cabelo acertar o jeito que ele tá agora. Meu cabelo nunca saiu do ombro. E isso eu reconheço. Nunca é kit nisso. Agora, o que eu não acho justo? Esses tipos de postagens. Entendeu? Esses tipos de postagens. Quer criticar? Chega na minha linha do tempo. Do Face. Ou na minha fanpage. Critique. Critique. Porque aí sim, eu vou poder me defender. Entendeu? Às vezes eu fico olhando. Eu fico olhando algumas postagens. E me dá vontade de responder, mas eu me seguro. Eu respondo pra mim mesmo. Porque não vale a pena. Eu fico olhando alguns vídeos e... Pergunto um... Será que vale a pena eu chegar aqui com o cabelo lindo e maravilhoso e dizer a vocês que foi o Enem? Sem eu estar usando? Será que valeria a pena eu chegar aqui e... Gravar pra vocês um vídeo e vocês perceberem que meu cabelo está diferente? E... Sem vocês saberem que eu não estou usando o Enem? Será que valia a pena isso? Eu disse a vocês, eu não ganho nada mentindo pra vocês. Eu... Eu acho que eu sei porque até hoje eu não tenho um patrocínio. Eu acho que eu sei. Sabe por quê? Porque eu não sei mentir. Eu não consigo mentir. Eu não consigo dizer que eu gostei dessa glicerina sem eu ter gostado. Eu não consigo chegar pra vocês, porra... Poxa, eu adorei esse lip gloss da Ruby Rose. Mas ele me deu alergia. Eu tô com alergia. Eu tô com alergia no canto da boca. Foi um batom que me deu alergia. Foi esse batom aqui da Láquia Cruz. Que agora resolveu me dar alergia. Mas eu já tinha ali antes. Não uso. Não uso. Então, não é justo. Não é justo isso. Poxa, a gente se dedica. A gente tenta fazer o melhor pra vocês. E eu acho que não... Aliás, nem Jesus lhe adorou a todos porque eu vou agradar. Né? A coisa de se dizer mais certa é essa. Né? É... A gente... A gente que faz vídeo nunca consegue agradar a todo mundo. Se, às vezes... Muitas meninas pararam com o E-mail. Realmente. Eu tenho várias mensagens. Algumas meninas que resolveu parar com o E-mail. Mas... Vocês tem que entender que cada um tem seu motivo. Eu tive o meu motivo. Que é a minha falta de tempo. O meu cabelo realmente... Eu tive uma queda séria. Por causa de chapinha e secador. Meu cabelo caiu demais. Eu não tava tendo os cuidados com o meu cabelo. Eu disse sete meses. Eu vou contar sete meses. Porque é o tempo que eu tô separada. Sete meses. Eu não tive o cuidado... É... Que eu tinha antes. Quando eu estava desempregada. Então... Eu cuidava mais do meu cabelo. Eu podia me dedicar mais ao E-mail. Eu podia estar fazendo um... Férias com o E-mail. E fora que aqui em Salvador, gente... É difícil a gente usar o E-mail. Os E-mails que eu me dou bem... Eu só acho que morriu. Tem que comentar. É um custo. Né? É um custo. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar... Eu fiquei sem tempo. Sem tempo. Não tinha tempo nem pra minha família. Imagina se isso aí com uma criança cansada. Não tem condições. Não tem condições. E... Por ter... Por não querer voltar com aquela rotina... Do E-mail. Porque você sabe... Quem tá começando agora... Sabe que o E-mail é uma rotina. Você tá aplicando duas vezes na semana. Ou uma vez na semana. Até que sua raiz volte a ser como era antes. Isso pra mim... Essa rotina de aplicações... Eu não vou ter tempo. Eu tentei ficar durante cinco meses... Aplicando o E-mail a cada 15 dias. Ou uma vez no mês. Eu consegui aplicar só uma vez no mês. Eu não tava tendo resultado. Mesmo usando o E-mail extra forte e forte... Não tava tendo resultado. O cabelo não tava alisando totalmente. Então pra mim isso aí era um tormento. Uma coisa que tava me incomodando. Sabe... Você ficar cinco meses... Hidratando o cabelo uma vez na semana. Ou às vezes fazer a tentação de... Três minutos no banho. Pra secar o cabelo no secador. E pranchar. Porque você tinha que trabalhar. Acordar quatro e meia da manhã. Pra ir trabalhar. Às vezes... Eu não vinha pra casa. Pentear. Fazia meu cabelo num trabalho. Isso eu ia dormir tarde. Fazendo meu cabelo. Pra... Acordar cinco horas da manhã. Isso custa tempo. Sabe? Eu tenho os meus projetos. Tô querendo fazer curso. É... Vou voltar a trabalhar. Isso. Isso. Ou bem... Eu cuido dos meus projetos daqui pra frente. Ou eu fico só pensando em cabelo e maquiagem. Não vou parar com o blog. Não vou parar com o canal. Não vou. Mas... O que... O que eu fiz. A decisão que eu tomei. É uma decisão que tá me fazendo bem. Eu tô super feliz. Por ter tomado essa decisão. Amei o produto. Adoro o produto. Usei há dois anos. Tá? Há dois anos não. Faz três anos que eu uso esse produto. Já. Tem dois anos e oito meses. Né? E amei. Amava o resultado que ele me dava. A liberdade que ele me dava. Só que até o seguinte, gente. Meu cabelo tá vazio. Meu cabelo tá vazio, vazio. Meu cabelo não era assim. Eu tinha cabelo de alba ramalho. Meu cabelo tá preto. É... Esse ano eu quero dar um... Quero fazer uma mudança na minha vida. E quero começar pelos cabelos. Entendeu? Eu tô querendo pintar o meu cabelo de outra cor. Vou aproveitar que eu tô parando com o Enem. Eu vou mudar a cor mais do meu cabelo. Né? E... Eu tô bem comigo. Eu tô bem com a minha decisão de parar com o Enem. Se eu quiser voltar... Novamente eu volto. Eu volto. Cada um tem seu livre-arbítrio pra fazer o que quer. Certo? Agora não coloque palavra na minha boca. Antes de vocês ir criticar o vídeo. Faça como eu. Assista três, quatro, cinco vezes. Pra vocês escutarem e entenderem. O que a pessoa falou. É... Repetindo mais uma vez. Eu vou deixar o link do vídeo. Bora falar. Transição e outras coisinhas. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra vocês. É... Terem a noção do que foi falado no... Falado no vídeo. E o engraçado. Que esse vídeo foi postado no começo do ano. E por recomendação médica. Eu tinha que ficar quatro meses sem usar o Enem. E depois de... Seis meses. Seis meses. Sete meses. Eu acho que tem. Que eu postei esse vídeo. Eu resolvo parar... Com o Enem. Né? Então... Essa é a minha decisão. Está tomada. Tá? Eu tô parando com o Enem. Eu não falei no vídeo que ia ser... Definitivamente. Que eu estou parando definitivo. Não. Isso é isso na minha boca. Eu só fiz falar. Estou parando com o Enem. Só isso. Tá? E se eu quiser... Votar... Com o Negão. Direito meu. Meu. Tá? Direito meu. Se eu quiser votar com a Monia. É um direito meu. Se eu quiser usar a Guarninina. Não. Porque eu não vou usar a Guarninina. Isso aí... Desde quando eu me entendo por gente. Que eu já botei na cabeça. Que eu não vou usar a Guarninina. Mas se eu quiser votar com a Monia. Se eu quiser relaxar a minha boca novamente. Eu vou relaxar. Qual o cabelo? O cabelo é meu. Coisa. Coisa. Como eu falei no vídeo. Que eu ia trazer... Tudo que eu fosse fazer diferente do meu cabelo agora. Depois do Enem. Depois da minha parada. Eu ia vir trazer pra vocês. Como é que tá o meu cabelo. Como é que ele tá reagindo. Né? E tudo. Mas não se preocupe, gente. Se eu votar... Novamente com o Enem. Eu vou dar minha cara a tapa. E vim dizer a você. Tá bom? Então é isso aí, meninas. Fio com Deus. Até o próximo vídeo. Tá? Eu vou encerrar por aqui. Preciso sempre ficar enorme. Mas o que eu queria falar era mais pra vocês. Mas a gente tem já 16 minutos de 20 de vídeo. Qualquer dúvida. Qualquer crítica. Qualquer coisa que vocês quiserem me falar. Passa aqui na minha fanpage. Tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo. A fanpage. O face. O blog. Deixa lá seus comentários, gente. Que eu vou responder. Ou aqui mesmo no vídeo embaixo. Deixa o comentário que eu respondo a vocês. Críticas tanto negativas ou construtivas são bem-vindas. E eu respondo a todas. Não tem essas meninas que fica sem resposta minha. Eu demoro pra responder. Mas eu respondo. Então até o próximo. Um beijo no cheiro. Que Deus abençoe a todos. Bye bye.